Olá galera, tudo bem com vocês? A Duda Guedes e a Juli Moura me taguearam pra eu responder a tag nunca mais! Essa tag você vai ter que escolher, nunca mais fazer alguma coisa, mas é tudo brincadeira, tá? Vamos começar, a primeira pergunta é, nunca mais comer chocolate ou nunca mais ir ao cinema? Gente, agora... Bom, no cinema tem pipoca de chocolate, então o cinema ganhou! Nunca mais assistir TV ou nunca mais assistir YouTube? Vamos conversar, tudo que tem na TV, tem no YouTube, certo? Tipo, é a novela nova do SBT, Conto de Resgate Se você perdeu algum episódio, tem o canal deles aqui no YouTube, é só você ir lá assistir Então é claro, nunca mais assistir TV Nunca mais usar Instagram ou nunca mais usar Snapchat? Pra quem não me segue no Instagram, é arroba Felipe Calisto Oficial E no Snap é Felipe Calisto Off, né, de oficial E... Nunca mais usar Snapchat? Não, eu não sigo no Instagram, brincadeira Gente, eu tô direto no Instagram, eu posto todo dia foto nova Nunca mais brincar de bonecas ou nunca mais gravar vídeos? Nunca mais brincar de boneca! Nunca mais tomar sorvete ou nunca mais viajar? Sorvete ou viajar? Gente, viajar é a coisa que eu mais gosto de fazer Sem gravar vídeo, né? Não, mas na verdade, eu gravo vídeo viajando Então são as minhas duas coisas que eu mais gosto de fazer E nunca mais tomar sorvete, sério Eu me sacrificaria fazer isso pra nunca mais tomar sorvete Mas eu ia viajar, sempre Nunca mais jogar videogame ou nunca mais usar celular? Gente, eu não jogo videogame, na verdade, eu nunca tive videogame E nunca mais jogar videogame Não vivo o sonho celular Nunca mais ir à praia ou nunca mais ir no parque de diversões? Na praia, eu juro pra vocês, eu não vou há uns sete anos Eu não tô brincando, é verdade Eu só fui agora no Rio de Janeiro, no encontrinho, na praia E nem fui ir na praia, praia, praia E parque de diversões se referia, tipo, a parte de diversões Tipo, a Disney, né? A Disney e... Não, eu não deixaria de ir pra Disney, gente Tchau, praia Nunca mais escutar Katy Perry ou nunca mais escutar Taylor Swift? Nunca mais escutar Taylor Swift Eu gosto bastante da Katy Perry Tanto que ela vai vir pra Curitiba agora, sabia? Nunca mais ter dia ou nunca mais ter noite? Gente, que muito cruel essa Eu adoro o dia Eu gosto pra gravar porque a iluminação é boa Eu tô gravando agora à noite E no dia... Eu acho iluminação dos vídeos muito melhores E nunca mais ter à noite Porque... É o dia Nunca mais andar de bicicleta Nunca mais andar de patins Bom Acho que nunca mais andar de patins Porque bicicleta Eu adorava andar bastante Patins Eu não conseguia andar muito bem Eu já caí, já Já machuquei o bumbum Já ficou doendo um mês E eu não quero sofrer isso de novo, né? Bicicleta Eu sempre andei desde criança Tanto da de rotinha De febre pra normal Mas eu não ando mais de bicicleta Nem de patins Então acho que nunca mais ando de patins E eu vou taguear pra responder essa tag Nunca mais A Carol Caelo Carol Eu quero que você responda essa tag, hein? E um beijão especial pra Duda e pra Julie Que me desafiaram Desafiaram não, gente Taguearam Um beijão pra vocês Se inscrevam no meu canal Se vocês são novos por aqui Favorite esse vídeo se você quiser E até amanhã 11h30 da manhã Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho